Bovespa hoje fecha com 0,08 de queda, praticamente estável, só que o início do pregão de hoje foi bastante vendedor. Eu vou colocar o gráfico intradiário de 15 minutos aqui, a gente percebe que o início do dia foi bastante vendedor, depois o mercado engrena uma alta, então recuperando boa parte das perdas e deixando no gráfico diário um padrão de treino que a gente chama, não é bem um martelo, por conta de uma questão técnica do tamanho do corpo, mas a gente percebe realmente essa sombra inferior, a gente percebe que realmente o mercado dá uma afundada e volta. Do ponto de vista técnico, o cenário é ainda congestionado por Bovespa, a gente tem os 128 mil pontos e os 130 mil pontos como regiões importantes, eu ainda entendo que a gente pode visitar os 128 mil pontos, como região de suporte ainda essa semana, mas para realmente o mercado deslanchar, é importante o rompimento dos 130 mil pontos, a máxima de duas semanas atrás. Então eu destacaria realmente os 130 como resistência no gráfico diário, o suporte nos 125 mil e 500 que pode ser visitado, e entre esses dois patamares, realmente uma região de muita bagunça, muito equilíbrio entre oferta e demanda, o que é mais lateral e mais indefinido para o nosso Bovespa.